Bendita e louvada seja, do céu adivinamos, e nós também cá na terra, movemos a Santa Cruz, e nós também cá na terra, movemos a Santa Cruz. Benditas pelo bloco do Jardim, 14 de setembro, festa da exalmação da Santa Cruz. Helena de Constantinopla, que é a mãe de Constantino, perivindante por Jerusalém, em 326, descobriu a cruz na qual Jesus havia sido crucificado. E então, seu filho, o imperador Constantino, mandou construir para Jerusalém duas vasilhas, uma sobre o Golgotha, o lugar da morte de Jesus, e outra sobre o lugar do sepulho de Jesus. E a dedicação, a bênção, a consagração dessas vasilhas, se realizou no dia 13 de setembro de 335. E no dia seguinte, 14 de setembro, lembrando o significado profundo das duas igrejas, mostrou-se ao povo o que restava do leino da cruz do Salvador. E assim então, o pai depois se estendeu e provocasse para toda a igreja a exalmação da cruz. Aquele instrumento para o qual Jesus foi condenado, para que ele fosse humilhado perante toda a unidão, para que ele fosse desrescível. Mas esta cruz que foi assumida por Jesus, tornou-se símbolo de vitória. Porque a cruz foi o instrumento pelo qual Jesus resgatou-nos do pecado e da morte. Santo Adeliqueca, no século VII, assim dizia, A cruz é o mesmo tempo, o sofrimento e o troféu de Deus. É seu sofrimento, porque foi dela que morreu voluntariamente. É de seu triunfo, porque o diabo foi feliz e derrotado, e com ele foi vencida a morte. A cruz é contramada pela glória de Cristo e sua exalmação. E assim vamos ver, como já diziam, Este instrumento de condenação, deste instrumento de sofrimento, transformou-se em trono de vitória e resgate, em favor da humanidade, em favor de cada um de nós. Assim como, ao comerem de fundo a árvore do paraíso Adonier, e morreram do pecado, e morreram, e aqui está, preso do pecado, a morte. Deus disse que seu Filho Jesus, nos oferecesse como fruto de uma árvore, a árvore da cruz, a graça e a vida eterna. A cruz é para nós, fonte de salvação. Assim vamos vermos a leitura primeira, quando aquele povo, se levantando com Deus, foi atacado pelo serpente, e se levava a eles à morte, quando se exclamam e que acessem por aquele povo, e Deus, que ama e cuida, pediu que fosse aqui, numa cerveja de bronze, e aqueles que olhassem, seriam salvos, teriam a vida. Este olhar para aquela serpente, era para lembrar de Deus, porque em Deus está a vida, em Deus está a salvação. Por isso, nós convidamos a olhar para a cruz, porque Deus está a vida, Deus está a salvação, e nós cantávamos o livro para o salvo, das obras do Senhor, ao meu povo, não te esqueças. Olhar para a cruz, regrar como somos amados por Deus, da vida que deu para dar vida, a cada um de nós. Mas Jesus vai também dizer, quem quiser ser meu discípulo, renuncia a si mesmo, clome a sua cruz, e me siga. A cruz finaliza esta doação, neste viver cada momento em Deus, nos sofrimentos, confiar em Deus, porque assim como outrora com aquele povo, não atravessando o deserto, ele vai nos evitar o sinal de superação, do sofrimento e da morte. E assim como nós cantamos, vitória, 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 tu levarás, a cruz, tu nos salvarás, vitória, tu levarás, a cruz, tu nos salvarás, quando fomos batizados, nós fomos marcados com a cruz, a cruz é o nosso sinal de cristão, ali naquele momento fomos abonidos, e fomos também marcados no nosso peito, com o olho dos cantecúrbicos, com o escólio daqueles que estão se preparando para serem batizados, o sacerdote, o diálogo, o ministro do batismo, traz a cruz do peito, aquele que está sendo batizado, e simboliza ali, a força na luta contra as relações, como que o escudo, contra o pecado, porque um ser batizado, é participar desse mistério profundo, o Cristo, que moveu, e ressuscitou, é para nós ali, um novo nascimento, morrer para o pecado, e ressurgir para a vida, nós trazemos esta máquina dela, o batismo é novo, o batismo não se defende, e por isso, nós somos marcados no creio, como fugimos, e isso atenta em nós, podemos trazer, quantas vezes, a cruz, o nosso pescoço, estruturado, feita de material, o universo que seja, podemos estar exposta, mas lembremos, de que do nosso creio, nós somos marcados, como a cruz, nós somos reis, filhos, e filhas de Deus, trazemos, a mão de nós, é esse sinal, de que nós pertencemos a Deus, é esse sinal, como eu já dizia, como que nesse escudo, para nos proteger, quanto pecado, e quanto mal, e ontem, você que participou, ouviu, a palavra da missa, e ontem, Paulo, a carta dos Colossenses, vai dizer, se ressuscitar-se com Cristo, isso é pelo abismo, esforçado, por alcançar, as coisas do alto, aspirar, as coisas celestres, e não as coisas terrestres, e isso deve ser o nosso esforço, portanto, dizia ele, fazê o poder, o que em vós pertence, a terra, de moralidade, de pureza, paixão, maus desejos, a comiça, que é a idolatria, ignorar o permanente de Deus, fabricar, Deus esforço, enquanto as vezes, imprimir a nossa vida, abandonar tudo isso, abandonar a agiria, abandonar a alimentação, abandonar a maldade, a cosfêmia, as palavras decentes, que saem de nossos lábios, não deem mais, como o outro, assim, e a nos encorajar, assim, é viver, com a cruz, de Jesus, empreender, este caminho, de vida, então, que esta celebração, hoje, ajude-nos a tomar consciência, de todos, que é o amor de Deus, por nós, da cruz, detentora, e salvadora, ali, como os resgatados, e por isso, não devemos ver como escravos, do pecado, das bondades, nós devemos ver a liberdade, dos filhos, e filhas de Deus, amando, comprometidos, com a vida, e como também diz, outra canção, no peito, eu levo, a cruz, no meu coração, que disse Jesus, no peito, eu levo, a cruz, no meu coração, o que disse Jesus, que esta celebração, e esta palavra, abraço, para a minha vida, nem o consciente, de glé, como o peito, a cruz, verdadeiramente, no meu coração, eu levo, o que disse Jesus, será que apenas, eu ouço, o Senhor, todos os lados, por que dizem o salmo, mas, mentimos ao Senhor, com nossa língua, será que deixamos, o nosso ser enganado, pelas falsidades, sendo infiéis, fazemos este olhar, para a nossa vida, para a nossa vida, te convido, a se colocar, no meio, e mais ou menos, a cantar, no meio, no meu coração, o que disse Jesus, No meio, eu levo a cruz, no meu coração, o que disse Jesus, No meio, eu levo a cruz, no meu coração, o que disse Jesus, Glorado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo, para a nossa vida, que seja o amor, que seja o amor, que seja o amor, que seja o amor,